Quanto que tá saindo esse piu-piu aqui na Feira do Rolo? Esse Sonic aqui tá custando 100 reais. Essa aqui é uma Barbie cracuda, pai. Quanto sai essa aqui, tio? Jogo RPG japonês no Brasil. É a caixa de som que fala, mano. O mundo não tá preparado pra essa conversa, né? Essa caixa aqui é a partir de 20 reais. Quanto que é esse aqui do Molejão? Esse aqui, ele tá saindo por 800. Um dos jogos mais difíceis do Super Nintendo, mano. Joguinho ruim, de origem duvidosa, que vale a pena comprar. Tá almoçando aqui, procurando alguma coisa dentro do Rio pra comer. Aquele controle de Xbox, sim, cão, no estado de nervo. O vendedor arregou, peidou na farofa. O personagem que é esse, alguém sabe? Só os idiotas que perguntam o preço. Olha só, gente. Acabamos de encontrar aqui um Megazord Samurai de origem duvidosíssima. Esse é diferente. O vendedor tá pedindo 10 reais aqui. Tem também um Capitão América, um Homem de Ferro. E um Capitão América aqui. Ó, aquele Capitão América ali, aquele ali, ó. Esse aqui tá valendo 30 contas. Ele é diferenciado no role, mano. Ó, gente. O rapaz tá pedindo aqui 80 reais. Esse aqui é um autorama aqui. Esse aqui é diferenciado, hein, mano. Bonito pra caramba. O bom que eles vêm... O cara já põe montadinho na feira do rolo, mano. Já fica estigando a pessoa que passa aqui e fica olhando. É um brinquedo da infância de muitas crianças, né, mano. Hoje a criança de 40 anos que assiste esse vídeo sabe e entende exatamente o que eu tô falando. Ó, rapaziada. Aqui, ó. O controle de Dreamcast aqui custando 130 reais, mano. Ó, o Super Nintendo à cabeça com o controle. Um cartucho tá custando 400 reais, mano. Ali um Nintendo 64 tá custando 350 reais, velho. E um controle de Nintendo 64 tá saindo por 130 reais. Eita oportunidade, hein. E olha aí as fontezinhas aqui. O vendedor já separou tudinho, ó. De Mega Drive aqui no meio. Joguinho de Xbox quase ninguém dá atenção. Mas tem, sempre tem. Inclusive esse aqui é um dos primeiros jogos de Xbox One, né, mano. Inclusive, mano, vale muito a pena você comprar jogos de Xbox porque tá baratinho, claro. Jogubra se você for jogar. Se não é dinheiro parado. Ó, e a gente encontrou aqui um Power Ranger aqui a 90 reais. Esse jogo, ele é muito louco, mano. A versão pra Game Gear, mano. Inclusive, o mundo não tá preparado pra essa conversa. Mas que o jogo é bom, ele é. Ah, e aqui a gente encontrou um Wonder Boy da Tech Toy, filho. Assistiu até agora? Digita a palavra Tech Toy no comentário que eu vou deixar um like e um coraçãozinho. Ah, o Wonder Boy tá custando 120 reais. Esse Sonic aqui tá custando 100 reais. É uma oportunidade também que a gente encontra aqui na Feira do Rolo. Rapaziada, eu cheguei a salvar esse jogo em live. Ele não existe. É uma versão protótipo, tá? E tá até com chip original aqui. Pode confiar que é esse jogo mesmo. Esse jogo não foi lançado oficialmente. É um Ninja Gaiden protótipo pra Mega. Mas tem um chip aqui de origem duvidosíssima. Tem alguns jogos aqui, alguns cartuchinhos. Ele tá custando 50 reais, tá? E a gente encontra. Deixa eu ver. Tem um outro Super 2 em 1. Já tive esse cartucho nas antigas. Esse aqui é um jogo muito bom de Nintendo 64. Só que o mundo não tá preparado pra essa conversa. O vendedor tá pedindo 90 reais. Agora, a versão Wettime World Carmen Sandiego. Onde está a Carmen Sandiego? Esse jogo aqui também é muito legal. Inclusive, eu tenho a versão que vem com a Almanac e vem com a Enciclopédia, né? É raríssimo encontrar. Agora, esse jogo em específico, eu nunca vi ele na Feira do Rolo. Por isso, eu resolvi filmar ele. Um dos jogos mais difíceis do Super Nintendo, mano. É Jurassic Park. Esse aqui é 1, mas tá escrito parte 2. Eu acho que é Jurassic Park 2. O caos continua, mano. E é um jogo muito bom. Mas ele é muito, mas é muito difícil. Eu tenho uma vontade muito grande de salvar esse jogo. Mas eu não consigo, velho. O Jurassic Park 2, ele custa 120 reais. E esse aqui tá custando 70 reais. É o Super 5 em 1. Esse aqui também é uma oportunidade. Tectoy trouxe ele pro Brasil. Dos mesmos criadores da série. Joguinho ruim, de origem duvidosa, que vale a pena comprar. Esse aqui é um de... Parece que é um simulador de aeronave. Eu não sei o que que é, mano. Mas parece ser interessante. As artes são muito legais. E outra. Olha o que a gente achou aqui, ó. Na caixinha do Super Nintendo. Esse aqui tá 80 reais, japonesinho. Tem muitos jogos japoneses que são desvalorizados. Pelo fato do idioma, né. O idioma japonês não é pra qualquer um, não. É só pra quem é japonês. Ou quem sabe ler japonês, né. Entende dos kanjis. Entende dos paranauê. Tipo assim, mano. Jogo RPG japonês no Brasil, pai. Não vira não, pai. É doença braba quem compra um desse. Só que assim, de vez em quando nós achamos as oportunidades, assim, de 80 contas aqui, ó. Por exemplo, o Donkey Country 2 aqui. Esse aqui é um jogão, velho. Esse vale a pena. Rapaziada, chama o Borracha aqui. Botando a vida em perigo. Tá ele e um Borrachinha Júnior. Mais um dia de Feira do Rolo. E o Borracha tá aqui, ó. Fazendo a sua presença. Tá almoçando aqui. Procurando alguma coisa dentro do rio pra comer. Então já sabe, né. Se inscreva no canal do colecionador. Deixa seu like. Porque isso ajuda demais e fortalece o rolê. Claro, é só se você quiser. Mas o Borracha tá aí, pai. Todos os vídeos, ele tá junto comigo, mano. 40 contas esse aqui, ó. Relógio réplica aqui da Ferrari. É bonito pra caramba. Ele tá no sol ali. Esse outro aqui. Deixa eu ver. Esse aqui também é bonito, hein, mano. A hora. Tudo 40 contas. 50 contas é um patinete infantil, ó. Oportunidade na Feira do Rolo. Isso aqui pra quem tem criança pequena é bom, mano. Ah, chama aqui uma par de dinheiro na Feira do Rolo, Borracha. Olha que maluco, mano. Aqui, ó. O vendedor deu uma saída aqui na oportunidade. Mas o menino falou que é a partir de 2 reais, mano. Ali umas raquetes ali, ó. Tá saindo 10 reais cada raquete. Esse é o Brasil que a gente quer, mano. Tem a caixa de som falando, mano. É a caixa de som que fala, mano. A modernidade. A caixa de som que fala. Um real, mano. Será que a bicicleta tá um real também, mano? Aí, rapaziada. Uma bicicletinha retrô aqui, ó. Diferenciada. Verde fluorescente. Laranja fluorescente. Amarela. O vendedor não tá vendendo. Mas eu quis parar pra filmar porque ela é bonita pra caramba, mano. Aquele controle de Xbox. Sim, cão. No estado de nervo. Nervudo. Assistiu até agora. Põe a palavra nervudo no comentário. Aqui, ó. Dá um liga. 49 reais. Aquele adaptador USB. Com entrada pra internet. Isso aqui é bom pra você que tem um aparelho que precisa colocar internet. Você usa a entrada USB. E aqui a gente encontra um monte de coisinha na Feira do Rolo, né, mano? Rapaz, tá vendendo aqui a 50 reais uma máquina de escrever. Pra quem não sabe, o mercado de máquina de escrever, ele é gigante. Uma máquina dessa aqui pode custar 2, 3 mil reais no chão e ninguém sabe. Mas só os colecionadores que é entendido tá ligado nesse rolê. Rapaz, eu fico apaixonado quando a gente encontra uns brinquedinhos diferentes desse aqui na Feira do Rolo, mano. É bonitinho. 5 reais. Olha essa guitarra. Essa guitarra é muito louca, pai. Essa é diferenciada, pai. Ó, gente. Isso aqui é pra segurar celular, mano. É um bagulho diferente isso aqui, mano. É um negócio aqui. Você põe aqui o aparelho de celular, ó. Deixa eu ver. E sobe, ó, vai subindo aqui, tá vendo? Isso aqui é oportunidade também. Aquele skateinho de 2 reais na Feira do Rolo que a gente acabou de encontrar. Essa aqui é uma Barbie cracuda, pai. Isso é maluco, ó. Não sei nem se é Barbie isso aqui. Tá 10 reais aqui essa oportunidade. Ai, gente. Isso aqui é 5 reais essa oportunidade aqui. Também é legal, mano. Isso aqui é de pano, ó. Pode apertar que não dá nada. Cheguei tarde na banca, gente. Ó, 10 conto aqui, ó. Injust do Xbox 360. Ó, gente. Uma caixinha dessa daqui, ó. Bonitinha aqui, ó. 20 conto. Oportunidade também, mano. Aí, gente. Aqui a gente encontra, geralmente a gente encontra alguma oportunidade. Sempre tem nas Feiras do Rolo, né? Um jogado assim. Às vezes é quem quer pegar uma peça, fazer um recap, né? Ou arriscar mesmo. Nossa, olha o direcional dos botões desse controle, mano. Isso é diferente, mano. Às vezes quem quer arriscar, ver, encontra alguma coisa. Às vezes acaba achando, às vezes funciona. Mas aí, assim, é junker, né, mano? Você não sabe se vai funcionar. Às vezes funciona, às vezes não dá, né? E são oportunidades que você vai encontrando na Feira do Rolo. Às vezes compensa arriscar, mano. Sabe por quê? Às vezes você compra um negocinho barato e vale a pena. E um compensa pelo outro, né? E aí a vida fica em perigo. Eu nem sei o que é isso aqui, mano. Se alguém souber, põe no comentário. Rapaziada, o RetroSharp, eu já tenho um vídeo dele no canal mostrando tudo certinho e tal. E esse aqui, ele tá saindo por R$ 800. Tá com a caixinha um pouquinho amassada e tal. Esse é o de teste da banca. Mas é uma oportunidade pra quem quer jogar Nintendinho num tablet. É, os caras meio que fez essa loucura aí. Né? O céu é o limite. E pra quem lembra daquele vídeo da caixa de Nintendinho que eu ofereci R$ 5.000 pro vendedor, né? O vendedor arregou, peidou na farofa, né? A caixa diminuiu, né? Você não quis vender, você tomou prejuízo, né? É, cara. É disso que eu tô falando. Tá aí, ó. Aos pouquinhos ele vai vendendo, pai. E eu não quis R$ 5.000, perdeu a oportunidade. Ó, gente. Pra quem curte Xbox One, tem muita gente que pede pra me mostrar os jogos de Xbox One, né? Porque, assim, são muito baratinhos, né? Essa caixa aqui a partir de R$ 20,00, né? E tem jogo bom, cara. Tem jogo assim que o mundo não tá preparado pra essa conversa. Não tem mais jogo de R$ 100,00 de Xbox, tá ligado? Tipo, o Xbox ele tá muito fraco no mercado. O que tá virando é o Playstation 5. Jogo de Playstation 4 também tá barato. Então, você encontra oportunidades que valem a pena. Pra quem é jogador, ó, vou até mostrar de perto. Pra quem é jogador, mano, compensa muito, mano, você comprar jogo de Xbox One. Um Master System desse aqui da Tectoy tá saindo aqui por R$ 650,00. Eu acho que, assim, tá um pouquinho caro, mas qual que é a opinião de vocês, véi? Como vocês sabem, eu curto muito a NFL, Maiden, né? Principalmente esse aqui, mano. É uma edição especial de luxo, negócio. Sabe quanto tá custando? R$ 350,00, mano. Olha que da hora, mano. Olha a cara desse bichinho, mano. Ele tá nervudo, né, mano? O que vocês acham disso aqui, mano? Olha a situação disso aqui, mano. Dá desconto um bonequinho desse aqui, véi. Quem assistiu esse dinossauro da Disney aqui, mano? Esse aqui também é legal, é interessante esse aqui, mano. Esse aqui tá R$ 5,00. É oportunidade, a gente encontra alguns outros aqui na Feira do Rolo, ó. Tem um Pegasus, esse aqui eu nunca assisti, mano. Deve ser legal, mano. Tem muito filme bom que acaba se perdendo no tempo, mano. Ó, o Papa Léguas, ele é nervudo, hein, pai? Esse aqui também é bonitinho. Esse aqui tá custando R$ 10,00 aqui. É oportunidade da hora aqui na Feira do Rolo. Aí, gente, ó o Zack, tinha um figura aqui, ó. A parte bonequinha aqui da Marvel aqui, ó. Entre outros aqui que a gente vai vendo, ó. Esse aqui é da hora, hein, mano? Ó, e tem uns outros aqui também, ó. A partir de R$ 10,00. Esse aqui é nervudo também. Põe nervudo no comentário aqui, ó. Que bonequinho, que personagem que é esse? Alguém sabe? Põe pra mim no comentário. Tem um outro negocinho aqui, ó. Deixa eu mostrar de frente, ó. Olha que da hora. Aí vem aqui, ó. Boa. Aqui é oportunidade. Tem uma Hot Wheels ali também, é interessante. Aí, gente, um fogãozinho aqui. Esse aqui tá saindo R$ 80,00 aqui. Não tá caro, né? Só pelo coisa aqui. Só esse aqui tá R$ 30,00. Então tá uma oportunidade. Ele tá bem velhinho já. Tá das antigas. Mas eu acredito que ele ainda atende a função dele. Rapaziada, o nome disso aqui não é skate. Eu não sei se é prancha, eu não sei. Como que é o nome disso aqui? O vendedor tá pedindo R$ 150,00 aqui. É uma oportunidade. Não sei se vale a pena. E tem um taco ali, pai. Esse aqui, esse aqui é oportunidade. Não sei quanto. Quanto que é esse taco aqui, patrão? R$ 50,00. R$ 50,00. Tá certo. Tá certo. Obrigado. Rapaziada, esse relógio aqui é R$ 100,00. Da hora que dá pra você ver um número... No fundo lá, o número R$ 28,00. Vocês conseguem ver? Não sei se a câmera tá pegando que eu tô contra o som. Tem umas pilhas ali também. Tem uma roda ali. Ó, a roda tá R$ 100,00. Rapaz, acabou de perguntar. Roda R$ 100,00 ali, ó. Tem uns outros negocinhos aqui também na feira. Eu não sei o que que é. Mas tem muita coisinha moamba de qualidade. Tem peça. Tem coisa que você tem que se aprofundar pra procurar. Ó, rapaziada. Aqui é uma televisão Power Pack aqui, ó. Sai no R$ 90,00. Televisão preto e branco aqui. Diferenciada também. Reloginho pesado esse aqui, ó. Tá faltando só um negocinho de bater aqui em cima. Sei lá. Né? Esse aqui tá pedindo R$ 40,00. Aqui também é uma oportunidade. E ó, a gente achou um sugar aqui. Ele tá custando R$ 120,00. Rapaz, na feira do rolo de tudo tem um pouquinho, mano. Ah, mas pra quem curte martelo, ferramenta aqui, pai, tem na oportunidade, ó. Iuta, só as antigueiras, raizona aqui, mano. E custando R$ 300,00, a gente encontrou ali uma Panasonic ali. Uma filmadora das antigas. Acredito que a qualidade deva ser boa, né? Nada se compara às câmeras atuais de hoje em dia. Mas pra quem é colecionador, pra quem gosta de ter um negócio exótico, tá aí um negócio que é interessante. Rapaziada, a partir de R$ 10,00 aqui, né? A gente tem aqui os Titãozinho Chororó, Dillermano Reis. E aí vai indo, ó. Aqui os vinil aqui, ó. Ah, o Molejão, pai. É, cara aí. O Anderson do Molejão veio a falecer aí. A gente acabou de encontrar. Quanto que é esse aqui do Molejão? É R$ 2,00 o botão dele. Esse é R$ 2,00? Eita péssima. Baixou. Baixou? É porque o cara morreu aí, baixou, é? Ô, rapaz, aí você quebrou, matou a firme, mano. Qual que era os de R$ 10,00 que você falou? É os que tá dentro da... R$ 10,00 qualquer um. Ah, era R$ 10,00 qualquer um. Ah, então tá aí, gente. É uma oportunidade, então, mano. E achamos aqui jogo de PlayStation 5, Immortales Fenyx Rising. Esse aqui tá sem preço. Quanto que é esse aqui, pai? Edição especial do Telestia of Use. Vem com artbook, custando R$ 400,00, pai. É na Feira do Rolo. Vale a pena? Qual a sua opinião? Esse jogo é muito louco, só que eu não tive a oportunidade de jogar ele ainda. Controle de origem duvidosa, bonito pra caramba, custando R$ 30,00. Esse aqui é até legal. Ô, gente, eu achei esse controle aqui baratinho, custando R$ 60,00, de Super Famicom. Os botões, os controles... Eu não sei se é piratinha ou tal, mas ele é bonitinho pra caramba, velho. E agora, gente, acabamos de achar uma Kingdon Hearts. Essa aqui acho que é a 3, é a 3? Vem numa caixa de alumínio, muito bonita. Quanto sai essa aqui, tio? 140 filas. 140, quanto? Tio é foda, né? Tio é pra foder o barraco mesmo, né, mano? Cara mais velho que eu, chamando de tio, né? É foda, né? E essa daqui que eu mostrei no comecinho do vídeo, sai quanto? Essa aqui é uma oportunidade de lacradinha. Lacradinha? Quanto? 100 pilos. 100 pilos. É que aí, jogo de Play 5 não vale mais nada, né? Vale mais nada. É o Brasil que quer os Play 2. Aqui, gente, ó, 40 reais, jogo de Nintendo Wii, original. Vocês acham que vale a pena? E o lote todo? Quanto que você consegue fazer no lote aqui, desses aqui? 30, um pelo outro. 30, um pelo outro, mano. Vai levar tudo. Eu acho que esse aqui, original, vale 30 conto. Qual que é a opinião de vocês, gente? Vocês acham que vale 30 conto? Música Rapaziada, e outra? Chegou aqui em Guarulhos, vem na banquinha do Márcio. Salve, Márcio! Ah, caramba, o Márcio tá lá, pai. Isso é maluco, eles estão, véi. Olha aí, gente, ó, o maior quibe aqui de Guarulhos é o do Márcio aqui, ó. Esse é o Brasil que a gente quer. Olha o tamanho dessa coxinha, pai. Essa coxinha é gigante, mano. É o Brasil que a gente quer, mano. Ó, gente, aqui é uma oportunidade legal, ó. Hitman, ó. 250 conto do PS2, vale a pena? Já põe no comentário. Ó, tio, quanto que tá saindo esse piu-piu aqui na Feira do Rolo? Camarote tá emocionado, né, Camarote? Meu Deus do céu. Como é que você traz um piu-piu desse tamanho pra Feira do Rolo, hein, mano? É, eu gostei. Põe piu-piu no comentário aí, borracha. Você é maluco, véi. E outra, agora nós vamos aqui na banquinha. É, caralho. Quanto que é um pokémon desse aqui, uma doença braba dessa aqui? Um estojinho. 650. 650? Eita, peste, mano. Isso aqui é uma mochilinha de escolar, não é? É, né? Já vem com uma criança também? Por esse preço tem que vir... Já deve vir com um filho de alguém aqui, né, mano? Você é maluco, véi. Rapaziada, edição de colecionador top aqui do Site Roll, Xbox 360. Saindo 400 reais, mano. Você é louco, véi. Olha que bagulho. Chega a tremer, mano. Brilha, hein, mano? Brilha. É bonito, mano. Rapaziada, esse aqui tá 800 reais. Final Fantasy 7 Parte 2. Lacrada, Xbox 360, mano. E aí, vocês acham que vale a pena, mano? Qual a opinião de vocês, mano? Olha aí, gente. Esse aqui tá saindo 400 reais. Edição de colecionador. Um negócio louco, mano. Esse aqui é a oportunidade de Dreamcast na Feira do Rolo. E outra, tem até um altarzinho de Dreamcast aqui, mano. Esse é o Brasil que a gente quer, mano. Jogo de Playstation 2 tem muita coisinha na Feira do Rolo. Não dá pra gente mostrar tudo, mas a gente sempre acaba encontrando aqui. O vendedor falou que a partir de 80 reais joguinho de Play 2. Claro que 80 reais é o joguinho mais velho. E esse aqui? Esse é caralho, 80 reais esse aqui, mano? Esse aqui é legal, hein, mano? Eu curto o NBA, NBA não, a NFL, mano. Eu curto bastante jogos de futebol americano, né? Inclusive, eu recomendo os do Nintendinho pra quem quiser começar. Ou então o futebol americano do Neo Geo, do Arcade, que é muito bom. Olha o Flog, mano. Caramba, quanto será que deve estar um Flog, mano? Rapaziada, o Flog aqui tá saindo 70 reais aqui, a oportunidade aqui, mano. Na Feira do Rolo, mano. Achei legal, interessante. Fui ali perguntar pro vendedor. O que mais ali, ó? Tem mais. Ah, esse aqui, mano. Eu nem sei o que que é. Mas esse aqui tá pesado na minha mão. Esse aqui deve ser um RPG. Eu não sei. Vamos abrir pra ver o que que tem? Acha, vamos abrir com o burrado. Abre, né? Abre, ô, pai. Ó, esse é o Brasil que a gente quer, mano. Quanto que é esse aqui, mano? Esse aqui, deixa eu ver quantos milhão é. Eita, pai. Deixa eu ver. Só os idiotas perguntam o preço, mano. Quanto ele vai vendo o preço aqui? Eu vou mostrando os outros pra vocês ali, ó. Ó, Xenosaga. Esse eu não conheço, mano. Será que é bom esse jogo, gente? Qual que é a opinião de vocês, mano? E outra. Assistiu até agora? Digita a palavra piu-piu no comentário. Eu tive que ir lá buscar, mas é só os idiotas que perguntam o preço. O preço tá aqui atrás, pai. 80 conto, mano. Isso aí é maluco, velho. É oportunidade, né, mano? Será que vale a pena? Ah, ó o que a gente já chama. Um inspetor buginganga do Playstation 1, mano. Esse também é diferente. Eita, peste. 180 reais, mano. Será que esse jogo é bom? Eu sei que saiu um remake dele pra... Eu não sei se é remake, reboot. Eu sei que saiu um jogo novo pra Nintendo Switch do inspetor buginganga. Esse jogo ainda tá ativado. Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra games no comentário, que eu vou saber que você é um borracha emocionado que curte o conteúdo até o final. Vejo os últimos vídeos, cards estão na tela. Se você acha que o meu trabalho vale a pena, considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix do Colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau!